Agora que concluímos o nosso jogo, você pode mudar seus parâmetros, aumentando o número de inimigos, o número de colecionáveis e etc. Vamos torná-lo executável. Vai em File, Beauty Settings e agora vamos exportá-lo para formato PC, Mac e Linux Standalone. Clique em Add Off-Sense para adicionar a cena. Veja o Target Platform, se o nosso é Windows, Mac ou Linux e a arquitetura, se é x86 ou x86-64, ou seja, x86 é 32 bits e 64 é 64 bits. Eu vou arrumar x86 underline 64. Agora ele está fazendo uma compilação de mudança para que nós exportemos para x86 e 64. Esse procedimento pode demorar um pouco. Clique em Beauty Vamos criar uma pasta Chamada Beauty Vamos selecionar a pasta Então, aqui está o nosso jogo construído, executado. Quando vocês quiserem mandar o seu jogo para algum amigo, você deve mandar toda essa pasta. A própria pasta Beauty, no caso, onde está o seu jogo. Para executar, clique em jogo teste Não sei qual é o nome do seu jogo. No meu caso, está jogo teste Então, aqui está o jogo em funcionamento. Todos os parâmetros que nós programamos em nossas aulas estão em funcionamento. Música